Olá, eu sou Priscila Anderson e já está no ar mais uma edição do programa Viver Melhor. E hoje estamos aqui no pier do canal da Praia do Canto, em Vitória. E nessa semana nós fizemos quatro matérias muito especiais. Uma produção do canal Imagem TV. Confere aí. Na nossa entrevista especial, nós conversamos com o infectologista Paulo Pessanha, que nos fez um alerta. Volta a crescer os números de infectados pelo vírus HIV. Nós vamos dar dicas de como manter a saúde e a beleza dos seus cabelos. Conheça as melhores técnicas de clareamento dentário. E você vai conhecer também um pouco mais sobre uma modalidade esportiva que lota as academias. É o Spinny. E aí, gostou? Muito bacana, né? Então fique ligado, porque o Viver Melhor está começando. E para começar o programa de hoje, nós temos um alerta. É que o número de infectados com o vírus do HIV voltou a crescer. Essa é uma informação do infectologista Paulo Pessanha. Nossa entrevista especial de hoje é com o infectologista Paulo Pessanha. Doutor, muito obrigada pela presença em nosso programa. E o assunto é um pouco delicado, é a AIDS. Mudou um pouco o panorama? Porque antes quem pegava a AIDS, eu lembro que era visto como condenado. Doutor, esse panorama mudou? Mudou e mudou muito. Mudou para melhor. Hoje, na década de 80, quando vieram os primeiros casos, na década de 90, em que a epidemia foi aumentando a sua importância, nós tivemos um período em que quem tinha o vírus estava condenado à morte. E muitas vezes não demorava muito. Hoje, na segunda metade da década de 90 e daí para frente, surgiu o coquetel. E mudou tudo. Hoje, a AIDS, naquelas pessoas que se tratam, na verdade, as pessoas que se tratam não chegam a ter AIDS. Eles têm infecção pelo HIV, mas começam a tomar os medicamentos no período adequado, na época adequada, e evitam que a doença chegue. E eles conseguem ter uma vida normal, trabalhando e se relacionando e etc. Deixa eu ver se eu entendi. Nesse período que a doença não se manifesta, o vírus fica encobado? É, são duas situações. A pessoa se contamina e adquire o vírus. O vírus pode permanecer no corpo da pessoa, o vírus está se multiplicando, mas a imunidade ainda não caiu muito. E por não ter caído muito a imunidade, a pessoa não tem nenhum sintoma. Então, a pessoa tem o vírus, mas não tem sintomas. Esse é um período que, para o próprio paciente, é um período que ele toca a vida normal. Mas esse é um período perigoso em termos da epidemia, que é um período em que ele está transmitindo. Ele não parece, não tem nenhum aspecto de doença, mas ele está com o vírus e está transmitindo o vírus nos seus relacionamentos, especialmente no relacionamento sexual. Agora, o doutor Paulo Peçanha estava me falando, antes de começar a entrevista, que os números têm crescido, doutor. Por quê? Olha, isso foi um dado recente. Nas avaliações do próprio Ministério e da Organização Mundial de Saúde, a gente foi quase que surpreendido com o dado de que a epidemia, os números, voltaram a subir no Brasil. especialmente num grupo populacional, que são os jovens, adolescentes e adultos jovens e masculinos. E, mais do que isso, homens que fazem sexo com homens, homossexuais masculinos, eles voltaram a ter uma frequência aumentada de contaminação pelo HIV. O que está acontecendo? Os jovens, esses jovens, estão banalizando, ou seja, deixando de se cuidar, porque a doença já não é aquele pavor que era na década de 80? Eu acho que essa é uma das razões. Eu acho que essa é uma das razões. Se, por um lado, o fato de ter medicamento, de o coquetel ser muito eficaz e ter reduzido o número de comprimidos, hoje, quatro comprimidos por dia, tomados uma só vez, já controlam bem a infecção. Então, eu acho que as pessoas podem ter se descuidado um pouco, considerando que a doença tem tratamento. E, entendendo assim, eu acho que algumas pessoas não estão se prevenindo adequadamente. É curioso a gente perceber que muitas pessoas que estão se contaminando nesse novo momento epidemiológico da doença são pessoas que sabem do problema. São jovens universitários, muitas vezes, ou jovens profissionais com formação universitária e que sabem como se prevenir. Eles sabem sobre o HIV, sabem como se prevenir, mas em algum momento eles vacilaram e permitiram um contato que foi determinante da transição do vírus. Então, já que o assunto é prevenção, doutor, como eu posso me prevenir? Como se pega o vírus HIV? Essa é a informação que a gente já lida com ela há muito tempo. A doença se transmite por sexo, por injeção injetável, por droga injetável, troca de compartilhamento de agulha, de seringa. E você vê, há um tempo atrás, na década de 80 e 90, se falava do HIV transfusional. Mas hoje já não se tem mais. Aqui no Estado tem muitos anos que não temos mais nenhum caso porque o sangue está controlado. Então, não tem a AIDS transfusional. Existe também a transmissão da mãe para o DNA. A gente chama de transmissão vertical. E que também pode ser zerada, essa transmissão vertical. Se a mãe souber do HIV e tomar a medicação adequada, na Europa, nos Estados Unidos, eles praticamente conseguiram zerar, em boa parte dos países, a transmissão vertical com o tratamento durante a gestação. Então, o doutor está me falando que é importante descobrir a existência desse vírus o mais rápido possível. Quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo melhor, jovens, adultos, homens, mulheres. É um teste simples e muito confiável. O teste durante o HIV, o ELISA, que é o mais antigo deles e continua sendo o mais atual para a detecção da infecção na sua fase inicial ainda, que é antes da pessoa ter os sintomas. Dado positivo no teste, qual é o passo que eu devo seguir? O passo seguinte é procurar um acompanhamento médico. E hoje, a proposta do Ministério da Saúde é tratar as pessoas precocemente. A gente tinha, até o ano passado, esperava até que a imunidade começasse a se alterar para começar o remédio. Hoje, a proposta é tratar as pessoas desde o início. Então, se a pessoa tem dúvida de que possa ter adquirido o HIV, faz o teste. Ou mesmo quem não tem dúvida, pode fazer o teste e vai descobrir precocemente, começar o remédio precocemente e com isso ela não adoece. Ela vai ter o vírus, vai tomar o remédio, mas leva a vida normal. E esse é um caso, né, doutor, que é como a gente vê que a medicina evoluiu tão rapidamente. Faz uma análise para a gente dessa. Ah, não tem dúvida. Não, é uma das... A AIDS é um dos exemplos de doença em que a detecção do agente etiológico, quer dizer, do vírus que provocava a doença, né, da forma de se ter o diagnóstico, que são os testes, que se tem disponível hoje vários deles, e do tratamento, é uma das doenças que essas etapas andaram mais rápido, né. A gente olhando para trás, os primeiros casos foram na década de 80, aqui no estado, o primeiro foi 1986, e 96, 2000, entendeu? Então, nesses 30 anos, tudo mudou, nesses 20, 30 anos, e a gente já tem tratamento e já podemos ter o controle da doença desde que as pessoas procurem saber, saber seu estado sorológico e se disponham a se tratar adequadamente. Então, mudou muito. E outra coisa que mudou é que no início, o tratamento eram muitos comprimidos. Contraindicações, né. É, com muitos efeitos colaterais, etc. Hoje não, hoje os efeitos colaterais são bem menores e o tratamento é bem tolerável. Então, foi um avanço muito grande. Mas uma coisa ainda não mudou. Nós não temos a cura da AIDS, nós temos tratamento. Então, a doença, ela é uma doença que trata, que é tratável e que fica controlada. Mas a pessoa não deixa de ser portadora do vírus e continua transmitindo. Quem toma remédio reduz a transmissão, reduz bastante, mas continua transmitindo. Então, é importante que as pessoas ainda respeitem o HIV, respeitem a que a epidemia existe e mantenham os cuidados de prevenção. E são clássicos também, né. O uso de preservativo, não compartilhar agulha e seringa e as gestantes, né, fazer o teste. Porque se a gestante faz o teste, ela vai tomar remédio e vai proteger a ela própria e vai proteger o neném. Porque se ela tiver o vírus, ela vai tomar a medicação protegendo a ela e evitando que a doença chegue no neném. Muito importante. Sempre a prevenção é o melhor remédio, né, doutor? Continua sendo. Para o HIV, para a AIDS, isso continua sendo verdadeiro. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista e espero tê-lo novamente no programa Viver Melhor. Foi um prazer. Fico à disposição de vocês. É, vocês viram aí na entrevista que a precaução e a informação ainda são os melhores remédios. Agora vamos mudar de assunto? Quando se fala em saúde, os cabelos também merecem um cuidado todo especial. Veja as dicas que preparamos para você. E para conhecer os tratamentos mais modernos da linha de cuidados com os cabelos, nós viemos ao Salão NetNasse, na Praia do Canto, em Vitória, conhecer a cauterização a frio. Nós vamos falar um pouco sobre esse procedimento que tem sido o queridinho dos salões. Não é isso, Fabíola? Tudo bem? Tudo de bom, Priscila. O que explica para a gente o que é a cauterização a frio? A cauterização a frio é o seguinte, ela depende de cada fórmula de tipo de cabelo. Tem gente que fala, ah, cabelo oleoso pode ser feito? Pode também. Isso é tudo uma questão. Principalmente aqueles cabelos que vêm danificados, né, como química, sol, praia, piscina e etc. Tudo que prejudica o cabelo, há necessidade sim. A cauterização, ela faz o que no cabelo? É só hidratação? Ela é uma hidratação profunda, ela reconstrói o fio, né, do cabelo, sendo que a cauterização, ela vem de dentro pra fora no corte do cabelo, tá? E no final dele você vem, você pode perceber que o cabelo, ele fica super hidratado, até mesmo quando você lava o cabelo, você sente a textura dele. Agora, Fabiola, eu tô sempre antenada e ligada também a esses tratamentos pra cabelo, pra corpo. E cauterização, o que eu já ouviu falar, é, cauterização tem que passar a chapa, ou seja, não é a frio. Vocês estão inovando, então? Sim. Hoje tem muito processo de fazer tratamento no fio do cabelo. Quando o produto pede pra passar a prancha, aquecer, a gente aquece. Quando não pedem pra aquecer, a gente não precisa, não há necessidade, porque pode fazer efeito contrário. Esse é a frio, então, é todo feito no lavatório? Todo feito no lavatório, tudo a 5 minutos. E a vantagem é que leva menos tempo esse procedimento? Menos tempo. Dentro de 15 a 20 minutos o processo está feito. Olha, isso é uma grande vantagem, porque nos tempos corridos hoje, né, ninguém tem tempo pra nada, então a cliente pode vir e fazer a cauterização no horário de almoço. No horário de almoço. Quanto tempo leva? Leva 20 minutos em total, sendo que quando você termina, a cliente quiser escovar o cabelo, ele pode ser escovado ou não precisa. Se a cliente não preferir, mas todas elas querem sair com o cabelo seco. Agora, todo mundo quer saber isso também. Quantas sessões eu já vejo resultado? Geralmente, são 4 sessões, tá? Sendo quando eu falto. A cauterização você não pode fazer toda semana, porque ela leva a queratina, é um processo, assim, mais profundo. Então, o que você vai intercalando? Uma semana você faz a cauterização, na outra a nutrição. Intercala mais ou menos em 4 sessões. Agora, se eu decidir iniciar um procedimento de cauterização, de quanto em quanto tempo eu devo fazer uma sessão? Uma sessão você vai fazer a cauterização a cada 15 dias. Sendo que, durante 30 dias, seria o necessário você estar fazendo no salão para poder estar seguindo. Não que você faça a cauterização toda semana, mas intercalando com a nutrição e a queratina para ser aplicada no cabelo. Agora, eu queria, Fabiola, que você rapidamente falasse quais são os processos. A gente vai acompanhar aqui os processos da cauterização, mas a sua cliente já está no lavatório e depois lava o cabelo, passa um creme. Como é que é o procedimento? Sim. Nós vamos passar o shampoo no cabelo dela, vamos lipar toda a pureza, tudo que contém esse fio desse cabelo. Seria um anti-resíduo? Isso, exatamente. Aí a gente vai aplicar o shampoo, tirar esse shampoo, vim com a máscara, vim com a ampola. São duas ampolas que são usadas nesse tratamento. Uma para abrir a cutícula do cabelo e outra para fechar. Tirando todos esses produtos, nós vamos aplicar um livin, que é um serum, para poder selar a cutícula e proteger da quentura do secador. Bom, a Fabiola já explicou, mas agora o Danilo vai mostrar todo o procedimento. Vai lá, Danilo. Vamos lavar com o shampoo, que todos eles pegam um anti-resíduo, para poder limpar esse fio com a oleosidade, a pureza toda do cabelo. Agora, nós vamos aplicar a ampola. Vai ser aplicado nesse cabelo todinho e ser massageado durante esse tempo todo. Deu o tempo de pausa de 5 minutos. Nós vamos tirar para poder aplicar a segunda ampola, para poder fechar a cutícula. Retirado todo o excesso do produto do cabelo dela. Agora, nós vamos finalizar com serum, para proteger do fio da quentura do secador. O fio do cabelo, nós vamos proteger ele agora, final, para finalizar. Bom, Fabiola, o procedimento de lavatório acabou agora, né? Acabamos, lavatório sim. E agora tem algum outro passo? Tem, nós vamos aplicar o serum, que ele é um protetor para proteger o fio do cabelo da quentura do secador. Acabamos de aplicar o serum, a gente escova o cabelo e a cliente está pronta. Deixa eu sentir, o nosso cabelo está muito mais hidratado, ele está muito mais macio, né? Sim, e ela vai sentir também a textura quando ela lavar esse cabelo em casa. Vai estar mais fácil de pentear, mais brilhoso? Mais brilhoso e menos embolando de embaraçado. Espalha também na mão, tá? Para diluir bastante, para distribuir no fio do cabelo. Não precisa concentrar ele todo para não criar aquela oleosidade no fio do cabelo. Bom, já que esse é o último passo, né? Você vai passar o serum e depois vai secar o cabelo para ela sair linda daqui do salão, né? Fabiola, eu gostaria de te agradecer pelas informações do procedimento cauterização a frio e voltaremos para conhecer outros procedimentos também. Claro, com certeza. Então, a cliente está pronta, né? Ela fez essa cauterização a frio, aí daqui 15 dias ela vai voltar para poder estar fazendo outra cauterização. Sendo que nesse intervalo ela pode estar fazendo as nutrições nesse fio para estar dando uma ajudada. Tá, minha cliente? Tá vendo aí, né, gente? Até dos nossos cabelos nós temos que cuidar muito bem. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Viver Melhor. E agora você vai conhecer os melhores procedimentos para quem quer fazer clareamento dentário. Veja só. E é responsável por deixar os sorrisos mais bonitos, mais brancos, é a doutora Mariana. Doutora, muito obrigada pela presença em nosso programa. É possível sim ter os dentes brancos, né? Mais brancos? Mais brancos sim, é possível. Agora, cada dente clareia de uma forma, então não dá para a gente querer ter o dente de outra pessoa. O que varia é a cor natural do meu dente. Isso. O dente é composto por três coisas diferentes. Por exemplo, tem o matiz do esmalte, o croma e o valor. São três coisas que dão o tom para o seu dente. Então, o que a gente pode mudar através do clareamento é o valor e o croma. O matiz do dente você não consegue mudar. Então, se o seu dente é mais amarelado, você não vai conseguir transformar ele em um dente mais branco, muito branco, vamos dizer assim. Então, quando chega alguém aqui, doutora, eu quero aquele dente daquela artista. Não consegue. Aí a doutora tem que explicar tudo isso. Através do clareamento, você consegue clarear o seu dente até o máximo que o seu dente pode clarear. Entendeu? Mas você não consegue clarear para transformar o seu dente em um dente da cor do outro. Aí você teria que fazer uma porcelana, faceta, que daí você consegue botar a cor que você quiser. São outras técnicas. Em relação ao clareamento, quais as técnicas que nós temos hoje? Então, a técnica mais clássica é a técnica de moldeira. Que a gente molda o paciente, faz uma moldeira para ele de plástico. Ele vai para... A gente entrega essa moldeira junto com um gelzinho. Aí ele usa esse gel 15 dias em casa durante 3 horas. Dependendo do gel, né? Porque existem vários gels no mercado. Então, tem gel que você fica 3 horas, tem gel que você fica meia hora, tem gel que você fica 1 hora. Então, depende da concentração do gel. Mas essa é a técnica mais clara, que é a técnica caseira. E tem a técnica de consultório, que a gente faz no consultório. São 3 sessões. Cerca de 1 hora de sessão. Nós aplicamos o gel na boca do paciente e esperamos ele agir durante 30 minutos a 40 minutos. Então, são duas técnicas. Qual é a vantagem da moldeira e qual é a vantagem do laser? Olha... O laser é mais rápido, né? São 3 sessões de 1 hora. No fim das contas, dá na mesma de... Tem que ter um intervalo, né? Tem que ter um intervalo de uma semana entre uma sessão e outra. A diferença que a gente vê é que o clareamento de moldeira, o paciente, ele que tem que fazer. Eu dependo do paciente. Ele tem que chegar em casa e fazer todos os dias. Uma hora, três horas, às vezes, ele tem que ficar com a moldeira. Então, eu preciso do paciente ajudar. E alguns pacientes não têm... A disciplina, né? A disciplina de fazer. Eles não conseguem. E tem uns que sentem muita sensibilidade também. Aí, eles começam a fazer e param no meio do caminho. Que falam, ah, meu dedo está muito sensível. Eu não vou mais fazer. E aí, eles param. Então, normalmente, esses pacientes que já tentaram fazer o clareamento de moldeira, a gente indica fazer o clareamento no consultório. Porque aí, eu controlo. Se ele está com muita sensibilidade, eu aplico menos o gel. Eu uso menos tempo. No caso da sensibilidade, existe alguma forma de analisar? Porque é um desconforto mesmo, né? É. E é inerente ao tratamento. Muita... Quer dizer, tem pessoas que não sentem nada. E tem pessoas que sentem muita sensibilidade. A gente pede pra... Uma semana antes de começar o clareamento, usar pasta de sensibilizantes. Né? Que tem várias no mercado. Pra sensibilidade mesmo. Elas ajudam muito. Facilita bastante o nosso tratamento. Durante o tratamento, a pessoa tem que usar essa pasta também. Sempre usar só produtos brancos, né? Pasta branca. Sim, evitar, né? Comidas com corantes, né? Pra durar mais o clareamento, não é isso? É pra durar e também pra não manchar durante o clareamento. Porque o clareamento, você abre o canal líquido dentinário. Então, se você colocar um produto que contém corante, vai absorver e vai manchar. É igual o cigarro. A pessoa não pode fazer o clareamento e esfumar durante o clareamento. Porque aí vai manchar esse dente aí. Porque o dente tá aberto. Ele tá... Poroso, né? Suscetível. Ele tá suscetível às manchas. Durabilidade? Dura de um a três anos. Se você fizer certinho o clareamento. Existe uma manutenção? Você tem que fazer limpeza de seis meses no dentista. E pode evitar também uns alimentos com muito corante. Vinho, tinto. Tem pessoas que tomam vinho tinto todos os dias. Essas pessoas vão ter o dente mais escurecido com mais rapidez. Então, depende muito da alimentação do paciente. Pra escolher entre moldeira e laser, é melhor procurar, então, um profissional, né? E fazer um diagnóstico, né? Se a pessoa, ah, eu já sei que eu não sou disciplinada. Então, o melhor pra aquele paciente é o laser, não é isso? O laser, como ele é mais concentrado, a gente põe um produto que é o mesmo produto, praticamente, em prova de hidrogênio, só que com uma concentração maior do que quando a gente usa na moldeirinha. Então, quando a gente usa no consultório, tem um pouco mais de sensibilidade. Só que é uma sensibilidade que só dá naquele dia. No dia seguinte já não tá doendo mais. Então, se o paciente tem muita sensibilidade, é melhor ele fazer no consultório do que fazer em casa. Existe alguma contraindicação, alguma pessoa que não possa fazer nenhum dos procedimentos? As gestantes, as lactantes, os pacientes que têm restaurações muito grandes, porque a gente vai clarear o dente, a gente não clareia restauração, não clareia prótese. Então, esses pacientes que têm restaurações muito grandes, eles estão contraindicados se eles não puderem depois trocar essas restaurações. Tem os pacientes também fumantes inveterados, não adianta fazer clareamento. E os pacientes que têm alguma doença pré-cancerígena, porque a gente ainda... O clareamento tem 25 anos de mercado, mas ainda não se sabe se você ficar usando muito clareamento se alguém que tem uma doença pré-cancerígena pode piorar a situação. Então, é melhor evitar, né? Agora, hoje tem muita publicidade de clareadores, tiras... São vários produtos em supermercados e farmácias, né? São bons? Clareiam mesmo? Eles são os mesmos produtos que a gente usa aqui, só que em concentrações mais baixas. Então, eles clareiam. Só que ele tem... você não tem controle nenhum, tem pessoas que untam toda semana aqueles clareadores. Então, não é bom. O importante... seria legal, assim, se você já fez o clareamento. Daqui a alguns meses, você quer manter o seu clareamento? Usa a tirinha pra manter. Mas, pra resultado, assim... Como a gente tem, não tem resultado como o nosso. Então, você pode não ter o controle, né? Da hora de parar. Isso. E até mesmo prejudicar caso você tenha algum problema na boca. É isso? Isso. Se não tiver um controle... Primeiro, também pode não adiantar nada. Porque se a pessoa não fizer limpeza antes, estiver cheia de placa, cheia de táfrio exatinha, não vai adiantar nada. Vai ter gastado dinheiro à toa. Então, é importante o dentista indicar, né? Agora, as pastas, por exemplo, as pastas que tem escrito Whiting. O que elas fazem é uma abrasão do esmalte. Então, o dente parece que tá clareando, mas é porque tá removendo mais a placa. Só que isso, se o paciente tiver já uma abifração, retração de edival, isso pode piorar a situação dele ao invés de melhorar. Ele vai tá achando que tá clareando, mas na verdade ele tá deixando o dente mais poroso. Entendeu? Então, não é muito bom você ficar usando direto. Esse que é o problema. Porque a gente não tem controle. E os pacientes, por ser uma coisa estética, realmente tem gente que não tem fim, né? Você quer sempre o mais. Então, esse que é o problema. Bom, e hoje conhecemos um pouco da estética dentária com a doutora Mariana. Obrigada, doutora, pela sua entrevista. Obrigada a você. Bem, você viu aí que o melhor é procurar um profissional que vai te ajudar a escolher o melhor procedimento. E agora nós vamos falar sobre uma modalidade esportiva que mistura iluminação, música e muitas pedaladas. Acompanhe. As aulas de Spinning surgiram como um verdadeiro milagre para quem quer perder peso. Com a promessa de queimar até 700 calorias em uma hora de aula, a atividade ganhou espaço nas academias e atualmente está no topo da lista de preferida dos brasileiros. O Spinning possui vários níveis de intensidade, desde o mais fácil até o mais exaustivo. O objetivo é forçar o aluno a se esforçar ao máximo. A modalidade possui músicas com batidas fortes que podem ser também um bálsamo anti-estresse. O Spinning é um exercício ótimo. É bom para você perder a gordura localizada, definir o corpo, massa muscular, ganhar perna. É muito bom, pô. Para você que está querendo um verão, esperando um verão bom aí, vai ficar com o corpo em forma rápido. É resultado rápido. Eu gosto do Spinning porque ajuda a perder as calorias, ajuda a melhorar a perna, deixar com maior condicionamento físico. Além do que, melhora a saúde, se sente melhor, se sente mais rápido para fazer algumas atividades físicas. E é isso, eu gosto mesmo. E além do que, no verão também, está com um corpo legal e tudo mais. O Spinning promove um excelente condicionamento físico, né? Para aquelas pessoas hoje que pretendem até mesmo se preparar para o verão. É uma ótima atividade como perda de peso, a parte cardiovascular. E esse tempo também meio chuvoso, né? Então, é excelente como exercício aeróbico para as pessoas estar substituindo um pouco o exercício fora das academias, né? Vim para dentro das academias também e é um ambiente que dá para você curtir bem, um grupo, né? É uma aula em grupo. Então, é excelente como condicionamento físico e para a perda de massa adiposa. Então, além do exercício físico, é uma aula para cima, é uma aula animada? Bom, com certeza, né? As pessoas podem estar compartilhando com outras pessoas na atividade física, né? E isso é excelente também para não cair naquela rotina, né? E essa foi uma boa dica do programa Viver Melhor para quem quer detonar as calorias. O nosso programa por hoje chegou ao fim. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Se você quiser rever essas e outras matérias, entre em contato com o nosso site. E lembrando, nós temos um encontro marcado com a saúde no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.